Eu já falei que eu não presto, ela não presta também Talvez seja esse motivo da gente se dar tão bem Nesse vai e vem, a gente briga e depois volta E a nossa relação fica mais prazerosa Na cama é mó gostosa, ela é experiente Essa menina bate muito gostoso Dá pra ver que ela gosta do que faz Vai, bola pro pai, vai novinha, vai Descendo, descendo Vai no, vai no, vai no, vai no, vai novinha, vai Descendo, descendo Vai no, vai no, vai no, vai no, vai no, vai novinha, vai Descendo, descendo Vai, bola pro pai, vai no, 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 vai Eu já falei que eu não presto, ela não presta também Talvez seja esse motivo da gente se dar tão bem Nesse vai e vem, a gente briga e depois volta E a nossa relação fica mais prazerosa Na cama é mó gostosa, ela é experiente Essa menina mete muito gostoso Dá pra ver que ela gosta do que faz Vai, a bola pro pai, vai na minha vai Descendo, descendo Para minha voz, deixando, deixando O DJ Diego, a mídia aceita, meu amor